Aqui é o profeta do Senhor. E nesta conversa, o Senhor falou comigo a respeito do estado de pecado através das nações da Terra, o estado de pecado através das nações da Terra, e o Senhor levantou uma séria preocupação contra o pecado sexual. O Senhor Jeová, Ele me levou através das nações e Ele me mostrou o homossexualismo, como que o homossexualismo está se espalhando muito, e os jovens, os jovens estão muito envolvidos, e eu vejo o Senhor me mostrando, Ele me mostrou que está se espalhando, o homossexualismo está se espalhando e se espalhando. E o Senhor já me mostrou isso muitas vezes através do mundo, como que o homossexualismo está se espalhando no mundo desenvolvido. Ele me levou lá e eu vi como que os jovens, os moços, estão recrutando outro para ser parte dos seus grupos, e essa é uma séria pressão acontecendo através do globo, dos jovens, dos moços, rapazes. Que estão envolvidos neste ato abominável do homossexualismo, este pecado que chamou a atenção do Senhor, e é tão mal. A situação é tão horrível do pecado sexual, é tão mal através da nação da Terra. E o Senhor está dizendo para este povo se arrepender e preparar o caminho para a vinda do Messias. Então o estado de pecado globalmente é muito ruim, é terrível agora enquanto falamos. E ele disse, diga para este povo se arrepender e preparar o caminho para a vinda do Messias. E então, se você acrescentar agora, há muitos abortos, adultérios, há tanto pecado sexual acontecendo globalmente, além do fato de que a voz do Senhor está no chão e está na Terra. A voz do Senhor Yahweh, a santa voz de Yahweh, o santo Deus de Yahweh, aquele que te acorda a cada manhã, aquele que acordou todos os que estão sintonizados me ouvindo, e se Ele não tivesse te acordado, você teria morrido, você teria dormido e morrido. O Senhor Yahweh, meu amigo, aquele que todos os que estão vivos hoje, foi Ele que deu fôlego. Se Ele não te desse fôlego, você teria morrido para sempre. O Senhor que está sustentando a vida na Terra, Jeová, meu amigo, Jeová Elohim Haver Sheli, Jeová Mecadishken, o justo Deus de Israel, Ele está dizendo que o pecado sexual se espalhou por toda a Terra, por todas as nações, apesar do fato de que a vinda do Messias está sendo anunciado abertamente, publicamente, alto e claro, com o máximo poder e autoridade, e aleijados estão andando, os cegos podem enxergar, os surdos podem ouvir, os mudos podem falar, e o Senhor está muito preocupado a respeito desta tremenda condição do pecado sexual, o homossexualismo que se espalhou através da Terra, homossexualismo se alastrando através da Terra, homossexualismo, adultério, fornicação, tremendo pecado, fornicação, pessoa indo com mulheres, saindo com mulheres que não é a sua esposa, os pastores caindo em pecado sexual na casa do Senhor. Então o Senhor Jeová levantou um seríssimo com preocupação para o juízo do coronavírus, que Ele usou os seus dois servos para trazer para a Terra, e entretanto a humanidade continua sem ouvir, continua em pecado como se eles não se importassem. Entretanto o Senhor está falando em termos muito claros, que vocês precisam se arrepender, crer no Evangelho e receber Cristo Jesus como Senhor e Salvador, e ser santos. E o Senhor está muito preocupado a respeito deste tremendo aumento do pecado sexual globalmente, e então a pressão dos rapazes que estão recrutando outros para este tremendo perversidade sexual que estão se alastrando as mulheres, as moças nas universidades, em todos os lugares, homossexualismo, fornicação, adultério. Eles saem com os maridos de outras mulheres, o pecado sexual globalmente é terrível, e o Deus Todo-Poderoso levantou uma séria preocupação sobre isso, e Ele está pedindo para todas as nações se arrependerem, toda a carne em se arrependerem, porque somente Ele podia ter te dado fôlego nesta manhã, e se Ele não desse, você não estaria vivo. As pessoas a quem Ele não deu fôlego nesta manhã não estão vivos. Então o Senhor tem sido tão gracioso com vocês para manter suas vidas hoje. Há uma razão para Ele te manter vivo. O Messias está vindo e a vida nesta terra é tão curta. Vocês estão possuindo coisas, dinheiro, riqueza, coisas. Entretanto, a Bíblia diz, loucos, você não sabe que você está planejando coisas para o futuro, dizendo que farão coisas, mas você nem mesmo sabe a sua própria estrutura. Se você não estiver vivo amanhã, você estará morto e o teu corpo estará cheirando mal, fedendo. Olha o coronavírus, o juízo do Senhor, que veio por causa da desobediência novamente, porque eu fui por toda a terra, clamando para as nações se arrependerem, porque o Messias está vindo. Mas a igreja e a terra, o corpo de Cristo, precisam se arrepender e parar de ouvir a falsos profetas, falsos apóstolos, falsas mensagens de prosperidade, falsa graça. O que está dizendo para eles que o Senhor aceita pecado? Eu fui globalmente a Nova Zelândia, Austrália, Finlândia, Suécia, Canadá, todo lugar até Concepción, Chile, em todo o mundo. A Trinidad de Tobago, Coreia do Sul. Aqui na África, Nigéria, África do Sul, Uganda, Tanzania, Zâmbia, Namíbia, Botsuana, eu fui por toda a terra, México, dizendo para eles se arrependerem, clamando as nações para se arrependerem, porque o Deus do céu agora me enviou do céu com uma tremenda mensagem de arrependimento, e para anunciar os arautos da vinda do Messias. Entretanto, tanto o pecado continua, há muitas mentiras, está ficando pior com o coronavírus, mentindo no púlpito. Eles estão no púlpito e estão mentindo, entretanto o mundo inteiro está perecendo, perecendo no pecado sexual. Então o Senhor comandou o arrependimento. Eu não quero que o Senhor fira a terra com outra plaga. Eu não quero que Ele me envie para ferir a terra com outra plaga, pior do que o corona. Outra praga. Eu vejo que o Senhor está tão aborrecido, está tão irado, que o pecado tem continuado. E eles estão desobedecendo a voz que anuncia a vinda do Messias. Eles decidiram desonrar. Eu temo que Ele vai me enviar novamente a vocês e com uma outra praga, para ferir, com outra praga pior. Eu não quero que isso aconteça, isso vai destruir vocês. Olha o coronia. Coronia, então arrependam-se, o Messias está vindo. Eu vi a vinda do Messias. Apartem-se do pecado sexual, apartem-se da cobiça, do desejo sexual. O rei da glória está vindo. O salvador do mundo. Ele é aquele que salvou a terra, o universo, todos os homens. Ele morreu por vocês na cruz. Ele é digno de uma preparação honrosa. O rei está vindo. Acaso o Senhor não falou com essa geração? O Messias está vindo. Preparai o caminho do Senhor. O Messias está vindo. Ouça-me as nações da terra. O Messias está vindo. E sem santidade, ninguém verá o reino de Deus. Eu vi o Messias vindo. Eu ouvi levar a igreja. A gloriosa igreja. A igreja santa. A igreja justa. Porque sem santidade, ninguém pode ver o Senhor. Obrigado. 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 Obrigado.